E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos não ao vivo, estamos gravado. Eu não pude fazer live desse jogo que eu vou mostrar pra vocês, porque ele estava embargado. Ele estava sobre embargado, eu não podia mostrar ele porque ele foi anunciado no Spoiler Fest sábado. Eu estou gravando isso aqui na quarta-feira, ou seja, tem um lapso de tempo aí pra poder gravar, eu já deixei isso pronto pro editor editar e a gente botar o vídeo no ar na segunda-feira, que é o dia que você está vendo esse vídeo, beleza? Então eu já deixei gravado aqui no formato que a gente grava, pra poder mostrar pra vocês em primeira mão o unboxing desse jogo, que eu vou fazer review dele, era pra ter review dele já. Só que eu joguei ele na terça-feira antes de viajar, eu viajei quinta pra São Paulo de manhã, eu joguei ele na terça-feira e eu tive problemas de saúde essa semana. Tive que fazer uns exames e tal, o que tomou meu tempo e não deu pra eu fazer o review, gravar a regra e tal, bonitinho. Mas o unboxing, a caixa pequena caiu, mas agora a gente está aqui, vai ser desse bichão aqui, dessa caixona, o Destilled, sacou? Que foi anunciado aí no Spoiler Fest pela Galápagos. E a gente recebeu ele antes, já jogou e vai fazer o unboxing. Por quê? Eu também recebi, ó, essa caixinha aqui, que é a expansão dele. Que eu já posso até identificar agora. Eu vou mostrar as coisas aqui dentro e depois eu comento, tá? Sobre o que vem nessa caixinha extra aqui. Qual é a pegada do Destilled? Ele é um jogo de 1 a 5 jogadores, dá pra jogar sozinho, tem modo solo dele. O designer é o Dave Beck e ele está categorizado como Expert. Ele é um Eero Médio, tá? Ele é um Eero Médio pra início de conversa e cobertor curto. Mas isso eu vou falar melhor lá no review, beleza? As mecânicas, colecionar conjunto, força sua sorte, gerenciamento de mãos, mercado e rendimentos. É isso aí mesmo. É um jogo pra quem gosta de mercado, de gerenciar ali os seus recursos e produzir bebidas alcoólicas. Porque esse é o tema do jogo. Sendo bem que tá aqui, é um jogo estratégico e espirituoso, né? Eu acho que alguma coisa de dar a tradução aqui vai dar o que falar da galera aí. Mas enfim, vamos ver qual vai ser. Então foi um jogo, foi financiamento coletivo na Gringa. E a Galápagos trouxe pra gente. Olha o tamanho da caixa, a dimensão da caixa. É a tradicional, mas a altura dela é a maior. Ela é a maiorzinha. A caixa vem com um monte de coisinha que eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem aplicação, né? Aqui, de um vernizinho nos textos. Aqui mostra algum dos donos de destelaria que você vai jogar e tal. É bem maneiro a caixa com qualidade. Beleza? Quando você abre, já vem um monstro gigante aqui. Primeiro vem esse papelzinho pra ajudar algumas coisas no colar. E um disclaimer, pra você não jogar fora o punchboard. Porque o punchboard você vai botar por baixo pra levantar. Por quê? Porque além do manual que vem nele, pra explicar como que funciona e tal, ele já vem com inserts. Pra você colocar tudinho. Então eu tirei o punchboard de tudo, abri tudo e já coloquei os inserts. Olha que parada irada. É um barrilzinho, brother. É um barril. E aqui dentro tem espaço. Não só pelo que vem aqui, como pelo que já vem da expansão também. Eu não sei como é que funcionou isso no financiamento coletivo. De repente foi um extra lá, que você já vinha com a expansão junto. E o insert já vinha junto. Mas enfim. O insert projetado em formatinho de barril com os componentes. Vou abrir aqui pra mostrar os componentes pra vocês. Já que eu não vou ter punchboard pra tirar nem pra mostrar. Isso aqui são os marcadores dos jogadores. São cinco marcadores que mostram maneiras de você destilar. Quem é da área de engenharia química ou química, já tá ligado nisso aqui. São tipos de destiladores. Então cada jogador recebe ali o seu destilador pra você usar como seu marcador. O resto tudo aqui, todas essas outras marcaçõezinhas que tem aqui, são fichas de bebida. Que depois vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. Você coloca isso como fabricado. Então tem vodka, tem a nossa querida tequila. Sacoa? Tem um whisky, whisky, pisco e tudo aqui. Tem várias bebidas aqui. Eu vou mostrar depois a cartela, que na cartela tem todas essas bebidas que você usa. E tem também as bebidas especiais. Quando você pega o teu jogador, quem você vai jogar, ele tem alguma bebida tradicional que ele faz na destilaria dele. É um whisky especial, uma cachaça especial. Isso é muito maneiro. Beleza? Então aqui são só os marcadores. Deixa eu botar pra cá. Botar o mouse mais pra lá. Aí vem um outro barrilzinho, ó. Pra você guardar o dinheiro. Vem outro barrilzinho pra você marcar as bebidas que você tem e qual é a qualidade delas, né? Se ela é gold, silver ou bronze. Beleza? Que você coloca no teu tabuizinho que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Beleza? Agora aqui, ó. Aqui que é a delícia, cara. Esse jogo tem uma rejogabilidade cavalar. Tudo isso aqui você pode escolher pra cada jogador ter, né? Tem configurações diferentes pra você fazer as bebidas. Então, por exemplo, desse lado aqui, ó. Tem cachaça, gin, whisky, rum. Beleza? Aí você pode jogar desse lado ou deste lado aqui. Que tem outras bebidas disponíveis. Beleza? E existe uma configuração gigantesca disso. Por exemplo, tem essa aqui que é outra. Você vai escolher com a galera de acordo com a dificuldade que vocês estão afim de jogar. Por quê? Porque se você for ver, tem bebida com mais ingredientes ou menos ingredientes. Então, tipo, existe uma configuração pra você chegar e jogar mais simples, com menos combinação de ingredientes, pro jogo poder fluir mais. Ou jogar mais difícil com mais ingredientes combinando. Sacou? E aqui, ó. Rejogabilidade absurda. Muita gente manda mensagem pra mim. Ah, Fabrício. E a rejogabilidade de jogo? Não sei o que. Tem gente que, às vezes, bota rejogabilidade na frente da qualidade do jogo, cara. Isso é uma coisa que eu não curto muito. Às vezes o cara esquece se esse jogo é bom ou não, só quer saber se tem rejogabilidade. Esse tem pra cacete. Porque, além dessas fichas de bebidas que eu mostrei pra vocês, tem os donos das destilarias que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Aqui é o marcador de mercado. Durante o jogo você tem um mercado onde você vai poder comprar os ingredientes, contratar funcionário pra sua destilaria, comprar novos equipamentos e por aí vai. Beleza? Aqui tem os donos que vão ser, que eu acho que vão ser meio que... Tomara que a galera não entre tanto nisso, né? Mas os prêmios que você ganha, eles botaram como prêmios de espírito, né? Porque espírit, em inglês, na cultura inglesa e na cultura italiana, espírit são bebidas alcoólicas. É um termo utilizado pra bebidas alcoólicas também, né? Que você vai, pô, vamos melhorar o seu espírito aí, vamos tomar um espírito pra você melhorar. E tu vai beber uma bebida alcoólica pra dar uma moral. E eles traduziram como prêmios de espíritos. É uma parada assim meio... É... Nosso lar, né? Pra saber quais são os espíritos que você vai receber. Mas enfim, isso aqui nada mais é do que prêmios que você vai sortear no jogo. Se você conseguir a qualidade que o prêmio pede, você fez a primeira bebida destilada, você fez a primeira bebida com determinado tipo de material, Você vai ganhando esses pontos que vão te dar a pontuação no final. E aí, meu amigo, se liga só. Eu preciso tirar isso aqui. Foi o que a gente jogou. A gente acabou tarde, a gente ia embora pra dormir. Eu tinha exame pra fazer no dia seguinte. A gente meio que correu. Mas, por exemplo, vem tudo isso no insertzinho também. Muito maneiro. Olha a quantidade de prêmios que tem. Você vai ter, ó, uma rejogabilidade absurda. Você vai ter a quantidade de prêmios. Isso aqui é o marcador de turno. Que você usa pra marcar o seu turnozinho. Beleza? Agora, aqui em cima tem o tabuleiro do mercado básico. Eu mostrei pra vocês o mercado. Que é o mercado global da parada. Como se fosse um mercado global. E esse aqui é o básico. Pra te garantir todo turno. Componentes básicos pra você poder fazer a sua bebida alcoólica. Você vai botar as cartinhas aqui em cima. As cartas a cabo e por aí vai. Aqui é parte do tabuleiro. Beleza? Parte do tabuleiro. Aqui tem os cinco tabulezinhos. Pra eu dar de um a cinco. E qual é a parada maneira? É isso aqui, ó. Pô, eu tô percebendo que é muito mais maneiro fazer unboxing depois que eu joguei o jogo. Porque eu consigo falar melhor as coisas, né? Você vai pegar aquelas cartelinhas que eu mostrei lá atrás pra você. E vai colocar aqui do lado, ó. Ela entra aqui, ó. Então, todo mundo já começa fabricando moonshine e vodka. Todo mundo vai conseguir construir isso. Já que diz os ingredientes, ponto de vitória e quanto dá de dinheiro. E de acordo com o cartão que você colocar, vai ter as bebidas que você vai poder fazer, só que você tem que aprender a fazê-las. Aí tu vai usar aquele cubinho. Tem esses cubinhos aqui, ó. Pra colocar aqui e dizer qual que você sabe. O jogo é apertado. É um jogo de sete rodadas. Dificilmente você vai fazer mais de três. Até porque se você perder dinheiro pegando receita, você vai deixar de botar esse dinheiro em algum outro lugar. Beleza? Mas enfim. Você tem aqui, ó. O que você pode produzir, se você botar desse lado, é outro jogo. É uma outra forma de jogar. Por quê? Porque tem um objetivo que é pela origem da bebida, de qual continente que ela é, por tipo de envelhecimento dela, tipo de barril. Enfim, tem um monte de coisa. Tipo, quem é fã de rejogabilidade, que tá sempre perguntando, Fabrício, é rejogabilidade. Irmão, vai ser absurdo aqui. Beleza? Então, esse tabulôzinho, ele vai se juntar com o seu tabulô principal. Que eu vou te mostrar agora. Porque eu tirei essa tampazinha aqui. Essa tampazinha vem pra cá. Aí tem um outro papel aqui, que o Henrique botou aqui dentro, que eu não sei pra que que serve. E aqui vem o seu tabulô principal, que é a sua destilaria. Tá? É aqui que o jogo vai acontecer. Você vai ter o seu espaço pra envelhecer as bebidas. Você vai botar os barris aqui das bebidas que podem ser envelhecidas, que nem todas são envelhecidas, são produzidas e vendidas. Aqui sim, você vai botar o dono da sua destilaria. Beleza? Aqui você guarda os ingredientes que você tem. Do lado, os itens de fabricação, que é garrafa, tipo de barril que você vai usar, por aí vai. E aqui o que você contratou. Que podem ser profissionais ou equipamentos melhores pra você poder lidar com o seu jogo. E aí a brincadeira funciona assim, ó. Isso aqui entra do lado, na mesa aqui, ó. E aqui entra o seu cardápio que você pode fazer. E é assim que você vai jogar o jogo. Aqui, nesse arcozinho, você monta a sua fórmula pra fazer a bebida. Você vai dizer qual é o tipo de levedura que você vai usar, quais são os ingredientes que você usa pra gerar os álcoois e a água que você vai colocar. Aí tem a água básica, beleza. Mas você pode comprar a água premium, que vai deixar a tua bebida mais maneira, sacou? Que vai estar disponível no mercado global. Cara, é muito maneiro. Tu monta aqui, né? Depois você vai pegar essas cartas e vai fazer um push or look. Que eu vou explicar melhor nas regras lá. Mas é bem gostoso fazer isso aqui, cara. Porra, tu montar a bebida, tu entra forte no mundinho. Quando, pra cada carta que você bota de ingrediente, quando você faz uma reação do ingrediente com a levedura, ela gera um álcool. Que, na verdade, a gente chama o donut, seria como se fosse os açúcares, né? Eu sou muito ruim de química, mas eu sei alguma coisa com relação a destilados. Você bota ali os açúcares e vai gerar os álcoois. Então, você monta, você bota as cartas de álcool pra cada componente que você colocou. Então, quanto mais componente você botar, maior é o teor alcoólico da sua bebida. É muito maneiro. É muito maneiro. Ah, Fabrício, mas eu não gosto de beber bebida alcoólica. Tu gosta de ordem à vaca? Então, irmão. Ah, eu gosto de ordem à vaca, mas tu gosta de capinar no sol quente? E tu joga agrícola aí, meu irmão. Sensacional. Eu tô apaixonado por isso aqui. Vem pra cá o tabuleirozinho. Aqui é o manual geral. Ali tem o manual pra quem vai jogar pra primeira vez. Aqui é o manual geral. Na verdade, já vem junto com o outro lado. A gente que esqueceu aqui, deu o modo de colocar. Os tabuleiros, não tem muito tabuleiro no jogo, né? Além do seu tabuleiro individual, ele tem aqui nada mais, nada menos, do que um marcador de turnos e de pontuação. Você põe aqui pra marcar o turno e põe aqui em cima o número 1 pra marcar as pontuações. Quando você passa de 50, você bate a tua palaquinha aqui em cima, dizendo que você já passou de 50 e segue o jogo. Vai jogando, tá? Pra terminar, no fundo da caixa, vem outro insert com as cartas. Eu vou mostrar aqui pra vocês as cartas que são sensacionais. Por exemplo, as cartas de ingredientes. Isso aqui são os ingredientes básicos. Você pega os cereais, você pega a água, você escolhe qual é a levedura. E você vai pegar essas cartas e vai montar ali do lado do seu tabuleiro. Beleza? Aí tem os ingredientes, os álcools. Você vai botar cada álcool desse pra cada ingrediente que você colocar lá. Isso aqui é muito maneiro. São os sabores. Quando você bota uma bebida pra envelhecer, cada rodada que ela ficar envelhecendo, você vai pegar uma carta dessa e colocar sem ver. Vai pegar uma carta dessa e vai colocar sem ver junto na montagem da bebida. Quando você revelar a bebida, você vai saber qual o sabor que ela pegou durante o tempo. Então, sabor de bolsa de academia. Isso significa que você pegou um sabor muito ruim pra sua bebida. Mas pode ser isso aqui, ó, canela. Sacou? Ficou com gosto bom de canela. E por aí vai, cara, tem várias coisas maneiras aqui. Muito maneiro. Muito maneiro. Sacou? Deixa eu ver onde estão aqui. Aqui são as melhorias. Aqui você tem os seus personagens, ó. Olha quantos personagens tem e quantos setups diferentes tem, cara. Cada personagem desse é um setup diferente. Tem um maluco especialista em rum. Sacou? Vai ter aqui, ó, Jonah Pérez de Souza. Vai fazer cachaça? Vai fazer cachaça. Sacou? Sabe qual é de fazer cachaça. Isso aqui é muito maneiro. Tá? Tá muito maneiro. Eu tô assim, apaixonado pelo jogo. Né? A gente vai conversar sobre isso melhor depois? Vai. Mas eu tô apaixonado pelo jogo. Eu vou fazer o review dele. Eu tô esperando voltar pra casa pra poder fazer. Enfim, sensacional o espaço. Vou começar a montar de volta aqui, mas vou tentar montar certo. A gente montou meio que correndo por causa da pressa que nós estávamos. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou botar aqui no tabuleiro, os dois manuais. Isso tudo aqui eu vou jogar fora. Isso aqui não precisa ficar comigo, nem isso aqui não precisa. Aí o jogo, ele é aquele esqueminha, né? Ele fica um pouquinho maior assim. Mas a caixa vem e dá uma fechadinha nele. Ele tem que ficar na pressão pra ele não balançar e as cartas soltarem lá embaixo. Aí você fecha aqui e fica de boa. Beleza? Agora, a expansão África e Lente Médio, ela vai adicionar novos ingredientes, novos donos de estilaria e novas bebidas, cara. Cara, vou te ser bem sincero. Eu tenho, vou jogar com ela porque a Fiel se amarrou no jogo. Já tô dando aí um spoiler do review, né? Que a gente vai fazer dele. A Fiel se amarrou no jogo, então é bem provável que na próxima que a gente for jogar, a gente joga com a expansão do Oriente Médio e da África, pra gente poder conhecer as outras bebidas e tal. Mas vou te ser bem sincero. Pra precisar de mais bebida, tu tem que jogar isso aqui pra cacete. Porque a quantidade de bebida que isso aqui tem, a quantidade de variação que você tem de jogar, sacou? Cada bebida dessa, cada configuração daquela é uma forma de você se comportar. Porque vai ter mais ingredientes que você precisa ter, menos ingredientes. ele tem um push-out look na hora que você monta a bebida, né? Então, às vezes a bebida pode montar e sair bom ou sair ruim. Então, quando você junta mais ingredientes, fica mais difícil ainda você saber se vai funcionar ou não. Então, isso deixa o jogo bem desafiador. Cara, que eu já tô me empolgando fazendo review dele. Mas, enfim, a Fiel se amarrou e tá bem provável que em breve a gente jogue a expansão pra poder ver qual é. Bem, rapaziada, esse é um unboxing diferente com o formato que a gente faz na Twitch TV, quando a gente faz ao vivo. Eu não podia mostrar pra vocês o jogo, né? Tinha que ficar na moralzinha. Era segredo da galera, né? Não podia mostrar. Mas tá aí. Já deixei gravado. O Mika editou. Segunda-feira tá no ar pra você poder ver aí esse jogo que foi anunciado no Galápagos Spoiler Fest. Espero. Imagina se eu tô gravando essa parada na quarta-feira e ele não anuncia. No sábado. Eu vou ter que cancelar, vou ter que desconfigurar a programação, né? Cara, agora eu fiquei tenso. E aí eu não vou ter vídeo segunda-feira. Torcer pra Galápagos não dá esse mole, né? Torcer pra Galápagos. Lançar mesmo o jogo. Enfim, tá aí pronto. E outra coisa. Marvel Zombies tá aqui atrás, ó. Tá ali atrás. Eu não vou fazer ele nesse formato, não. Vou deixar pra fazer ele ao vivo, como a gente tá acostumado a fazer. Pra gente ver os componentes juntos. Beleza? Então fica ligado durante essa semana. A gente vai fazer uma live pra gente fazer o unboxing junto do Marvel Zombies. E ir no Instagram julgar a galera que postou foto e botou a internet e beijar lá pra gente poder ver. Beleza? Rapaziada, quero agradecer o tempo de vocês. Agradecer nossos patrocinadores que apresentaram aqui embaixo. Gurilo 3D e Atávula Games. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles. Vai lá dar moral pro canal. Tem o link na descrição também da nossa Amazon. Lá passa na página da Amazon. Você compra na Amazon. Você fortalece a sua afternet. Beleza? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Deixa aquele joinha. Compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo. Um forte abraço. Tamo junto. E torcer pra ser anunciado no Spoiler Fest.